E os gastos de turistas internacionais em visita ao Brasil aumentaram em fevereiro. A receita do segundo mês do ano foi superior a 600 milhões de dólares, um recorde para o período. Os estrangeiros que visitaram o Brasil em fevereiro deste ano gastaram 7,83% a mais que no mesmo período do ano passado, 617 milhões de dólares. Os dados são do Banco Central. O acumulado em 2012 alcança 1,28 bilhão de dólares, 8,97% superior ao primeiro bimestre de 2011. A receita cambial turística é parte do balanço de pagamentos do setor externo divulgado mensalmente pelo Banco Central. O valor inclui trocas cambiais oficiais e gastos com cartões de crédito internacionais.